Olha, a família de um pedreiro cobra respostas sobre a morte dele. De acordo com os parentes, o Sr. Armando saiu de casa dizendo que ia fazer um orçamento para o serviço e foi assassinado. Que isso? Vamos balançar para ver isso aí. Vamos lá. Foram os próprios familiares que encontraram o corpo do pedreiro. Estava caído no ribanceiro lá embaixo, de barriga para cima, né? Já estava em estado de decomposição, descalço, com a roupa aberta. Não estava normal, como se ele tivesse passado mal e caído ali, ou morrido de frio. Porque quem morre de frio não morre de barriga para cima, morre encolhido. Armando Fernandes dos Reis, de 59 anos, desapareceu no dia 26 de maio. Segundo a família, ele saiu de casa no bairro Piratininga, na capital, para fazer o orçamento de um serviço em um sítio. Gleiciane conta que chegou a falar com o homem que levou o tio dela para o local onde seria feito o serviço. Eu consegui o número de um telefone, onde eu liguei o rapaz que levou ele para esse sítio no Monte Verde. E esse rapaz falou que ele tinha vindo embora a pé, que ele não quis esperar eles e que ele tinha vindo embora a pé. A família conta ainda que a polícia teria ido até o sítio para fazer buscas, mas não localizou o corpo. Não acharam o corpo e vieram embora. Isso também eu achei meio que estranho, porque a gente não tem treinamento nenhum, né? Achamos eles que tem, não achou. Na última terça-feira, 15 dias após o desaparecimento do pedreiro, a sobrinha e os filhos de seu Armando foram até o bairro Monte Verde, aqui em Ribeirão das Neves, às margens da 040, para fazer buscas. Em um barranco no meio do mato, acabaram encontrando o corpo. O local fica próximo ao sítio onde a vítima iria trabalhar. Não bastasse o choque de encontrar o corpo de Armando em estado de decomposição, os familiares ainda tiveram de ajudar na remoção. Quem vê se foi meu tio que está ali atrás, eles, a minha prima, a esposa dele e os dois caras do Rabecão que estavam lá. Ainda de acordo com os familiares, o atestado de óbito aponta que a causa da morte é inconclusiva. No IML, eles teriam sido informados que o pedreiro pode ter tido morte natural, mesmo antes da conclusão do laudo. A família não concorda. Do jeito que ele estava lá é impossível, não tem condições de ser morte natural. Se foi morte natural, por que ele estava descalço? Por que ele estava com a roupa aberta? E se foi uma morte natural, era para ter ferramenta lá, que ele estava trabalhando lá. Não tinha uma ferramenta, não tinha chinelo, não tinha nada dele lá. Os familiares querem saber o que realmente aconteceu com o seu armando, por que o corpo foi deixado no matagal e o que causou a morte. Tem que ter um porquê, o que aconteceu de verdade, porque nós como família, a gente fica, a gente não está nem dormindo direito à noite, porque sem resposta. E tem todo o direito de ter resposta. A polícia civil informou que o inquérito foi instaurado para investigar o encontro do corpo. Esclareceu que a perícia esteve no local para fazer os primeiros levantamentos. E que aguarda o laudo que vai determinar a causa da morte. Disse ainda que mais informações só serão repassadas em momento oportuno.